Música Sol trouxe o desenho de mais uma tatuagem. Essa vai ser a quinta. A minha história com tatuagem começou através dos quadrinhos, né? Que inclusive de onde veio a minha profissão. Pelo fato de gostar de desenho, de gráficos, eu resolvi colocar isso na minha pele. Muita gente até pergunta, mas ele garante que as tatuagens dele não tem necessariamente um significado. Não, história não. Assim, tem um significado porque você fez, mas não significa que vai me dar uma proteção ou que vai acontecer alguma coisa. Simplesmente porque você gosta do desenho e resolve aplicar. O próximo passo é começar o esboço. Os detalhes são marcados com cuidado no carbono. O traço tem que ser perfeito porque a etapa seguinte é transferir o desenho para a pele. A área tem que estar sem pelos e bem higienizada. E o tatuador também usa todo o material esterilizado e sempre com luva. Seja por uma homenagem, para marcar uma data especial, mas principalmente para deixar os corpos mais bonitos com a chegada do verão, que muita gente vem aos estúdios de tatuagem. Nessa época, homens e mulheres procuram os profissionais igualmente. Os desenhos e os tamanhos são dos mais variados. As mulheres, como os homens, estão fazendo só tatuagens grandes, tatuagens coloridas e tal. Raramente aparecem pessoas para fazer uma coisa pequenininha. A maioria das pessoas já vem com a ideia formada e aqui a gente só acerta alguns detalhes. Para o caso de alguém ter dúvidas sobre fazer ou não a tatuagem, aqui vai um conselho. O primeiro conselho é saber se você realmente está querendo se tatuar. Não é legal que você venha e tenha essa dúvida e fale, ah, eu vou fazer e depois você arrepender. Procure o profissional, vê os trabalhos dele, o local que ele tatua, para poder realizar isso, realizar a sua tatuagem. E é bom mesmo ter certeza de que quer remover a tatuagem, porque o processo é demorado, pode ser caro e doloroso. A gente deve levar em consideração o tipo de tatuagem, sabendo que as tatuagens amadoras, por exemplo, são mais fáceis de serem retiradas que as tatuagens profissionais. Assim como as tatuagens de uma única cor ou de variação de cor de cinza, preto, azul escuro, são mais fáceis de serem retiradas do que as tatuagens coloridas. Da mesma forma como o tatuador, o dermatologista orienta quem pensa em passar pelo processo de remoção dos pigmentos. A primeira coisa é se o paciente tem certeza que quer retirar a tatuagem, porque normalmente é um processo sem volta já a partir da primeira sessão, porque a gente já vai ter algum grau de retirada a partir da primeira sessão. E a segunda coisa é a exposição ao sol, que vai estar restrita, porque o sol atrapalha bastante, o bronzeamento atrapalha bastante na retirada, e os cuidados pós cada sessão.